Hello, família! E hoje é dia de quê? Dia das crianças! Sim! E pra Valentina conseguir ganhar o presente dela, a gente planejou o quê? O Enigma! Claro, né, gente? Porque não pode ser tão facinho assim. E a primeira dica já está aqui na minha mão. E hoje eu estou aqui junto com a Júlia, junto com a Stephanie e junto com o Gustavo. Fala, Gustavo, dá oi! Oi! É, gente, a gente está aqui passeando, né, num sítio que eles receberam muito bem. E vou participar do vídeo com a gente, que eles também queriam muito, não é isso, pessoal? Sim. Era o sonho deles, a gente vai realizar esse sonho aí. Podia ser você, hein? Quem sabe um dia... É, curte aqui o vídeo, quem sabe um dia, né, filha? Tem que curtir o vídeo. Quem também quer fazer um vídeo com a Valentina? Uhul! E cada um vai descobrir... Cada um vai ter sua chance, vai ter um Enigma pra cada um deles. Exatamente. Valentina, depois Júlia... Júlia, Stephanie e Gustavo. Pronto. E o primeiro, amor? Dá pra Valentina vai descobrir. E não podem dar piso, hein, vocês? Quem vai descobrir seu Valentina? É a sua dica. O que é que tem dizendo aí, filha? Sapo musical. Sapo musical? Calma. Sapo musical. O que é um sapo? Sapo cururu, na beira do rio... Onde foi? Tu tem que pensar, onde foi que eu vi sapo aqui? Ah, já sei. Calma. Já sabe? Então vamos lá, criança, vamos lá. Vamos lá, gente. Bora. Será que ele sabe mesmo? Eita, não é. Cala aí, gente. Olha aí, olha aqui, olha aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai aonde, filha? É, não é tu lá, não? Não, não pode ser não, filha. No banheiro. No banheiro? No banheiro, sim. Então vamos lá, gente. Vamos lá. No banheiro. Como é que é isso? Fazendo comida? Desci. Não. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não é de calça musical. O que é isso? Fazendo comida, Marguinha. Vai, filha, vai. Cadê ela? Cadê ela? Se escondeu, se escondeu. Fechou, fechou. Vai, filha. Tem que procurar. Tá por aqui. Olha, vamos olhar para o nosso alimento. Ah, achei. Ah, achei. Achei pra aí. Tão longe. Achou? Vixe, essa musical. Será que é aí? Ai, gente. Será que é aí? Tem que procurar. Olha dentro da boca dele, na boca. Procura pra cá, Valentina, aqui, moço. É saco, é por aqui. É saco. Musical, tacando violão ali, ó. Olha a boca dele. Basta a mão dentro da boca, vai. Ah, mordeu, mordeu. Olha em todo canto. Tem que olhar. Deixar aí. Isso aí. Agora passa a próxima dica. Passa pra ela. Júlia. Pneu. 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 Eu também sei. Mas não pode falar, tá? Tem que deixar pra ela. Vai, tá correndo, gente. Tá ali eles. Procura, procura. Aqui. Aê. Aê. Eu sabia. Isso, entrou, entrou. Enchou? Meu Deus, entrou. Tá dentro desse negócio. Foi, mas entrou, filha. Ah, entrou. Deixa eu tentar pegar. Meu Deus, entrou. E agora, Jesus? A próxima dica, se você se lembra? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vai, tá aí. Enfim o graveto, vai. Enfim o graveto. Isso, vai. Enfim o graveto aqui, gente. Eu só queria você que é especialista. Aê. Aê, a gente achou. Aê, a gente achou. Olha lá, Stephanie. Diz a dica aí. Minha, a gente foi fácil. Foi fácil, mas tipo assim, né? Era mais ou menos fácil. A gente sempre dizendo aqui nesse balanço. Capote mais galo. Capote mais galo. Capote mais galo. Uhul, bora. Bora. Tem um repote. Meu Deus do céu, essas crianças correm muito. Ai, meu Deus do céu. Eu achei um sapote no chão. Vamos lá, gente. Tá grato, isso tá grato. Achou. Aqui tem capote e galo. Tem capote e galo. E as galinhas morreram. E as galinhas morreram. Porque elas ficaram velhas. O que é que tem escrito? Sapo. Sapo prati. Sapo prati. Quase forma a palavra. Deixa eu dizer. Sapo prati. Quase forma a palavra. Diz. Sapo prati. Quase forma a palavra. Sapo prati. Sapote. Não. É sapote. Então vai, sapote. Bora. É sapote. É sapote. Eu quero queijo. Eu nem sei o que é sapote, mas tá. Aqui. Essa fruta. Essa fruta, gente. Essa fruta. Vai, pega aí. Ai, que muito. E passa pra Valentina agora. Olha o Valentina que é sapote. Olha o que eu achei, Marquinhos. Olha aí. Tá junto. Tá quente. Vamos desbarcar. Agora, olha esse aqui. Que eu não sei, não. Eita. Meu nome. Ah, o Gustavo já foi. Churrasqueira. Então vamos. Churrasqueira. Cuidado, cuidado. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Gente, eu mandei eles pararem ali, porque eu acho que vai chegar no último enigma. Cheguei primeiro. Nós estamos rápido. Nós viemos aqui, né, amor? Tá aqui, gente. Churrasqueira. Churrasqueira. A morte churrasqueira tá ligada, amor. Tá pegando fogo, amor. O brinquedo dela, amor. Vai se retirar logo, filha. Vai pegar fogo. Pega, filha. Tá o quê? Tá não. Tá brincando. Tá delicada, gente. O que é isso, Valentina? Então vamos ver qual é o brinquedo que ela pediu. Ela pediu não. Ela pediu um brinquedo. Eu que dei esse brinquedo pra ela. Ela pediu esse brinquedo. Ela pediu exatamente isso. Oi? O que é isso, Valentina? Uma rapadura? Olha aqui o que recebeu primeiro, mulher. É o teu iPhone. Eu não acredito. De nada, minha princesa. Você merece. Obrigada. Minha princesa. Gente, olha só. Vem a capinha aqui e a película pra gente colocar também. Exatamente. Tá bom? Gente, Valentina ganhou um iPhone 11, mas é porque ela usa muito pra jogar. O canal de games, se você não conhece. O TikTok dela, o canal de games dela. Ela usava muito o meu celular e o do Marquinho. Então a gente ficava sem celular e ela usava o nosso. E ela queria, né? Porque o dela era muito velhinho. Sim. Aí então a gente resolveu dar esse presentão pra ela. Sério? Que vai também nos ajudar muito. Deixa o meu celular em paz. É, o meu também. Olha aí, que lindo, meu amor. É igual o meu. É o teu gold, né? Aqui abre. Vamos abrir aqui na mesa. Gente, será que tem uma rapadura? Não sei. Será que é trollagem? Será que é trollagem? Será que é trollagem? Você acha que é trollagem? Eu acho que não, porque tá bem lacradinho. Ah, porque a gente faz bem direitinho. É, o negócio aqui é direito. A gente... Fogão de três bocas. Tá dançando de quatro, mas tudo bem? Olha que lindo, filha. Veio o fone. Sério? Que da hora. Acho que é de massa. Acho que é de massa. Aqui em cima, tá? Aqui ele tá sempre sem a capinha. Vamos lá. Pode tirar? Pode, vai. É seu. E aí, gostou? Ah, vem. Gente, a gente não vai colocar... Não, a gente vai ligar agora. Vai botar o chip, né? Vamos arrojeitar tudo. Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos dar tchau? E lembrando, nós não vamos colocar redes sociais, gente, pra ela conversar. Nada disso, tá, gente? É só os joguinhos dela. Sou eu e o meu, tá bom? Certo? Então, todo mundo junta pra dar tchau aí. Tchau! 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 Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! E que o papai do céu te abençoe! Uhul! Tchau! Valeu! Tchau! 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 Amém.